Carnaval é isso, presidente e secretário? Posição em governo unidos? Carnaval é bonito, carnaval é bonito, carnaval é bonito, é prazer, é divertimento, é amizade, tá certo? Carnaval é irreverência, é festa e nós estamos aqui numa confraternização na verdade. Carnaval não tem propósito político, carnaval tem a política da alegria, da amizade, do imposto, sem problema.